Porque a PRF apreendeu meia tonelada, mais de meia tonelada de maconha. Quem traz as informações pra ele é o Edu Suede. Vem, Edu! A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 505 kg de maconha na madrugada desta quinta-feira em Anastácio. Os policiais rodoviários federais fiscalizavam na BR-262 quando deram ordem de parada a um Chevrolet Astra com placa de Ribeirão Preto. O condutor não parou e foi iniciado uma fuga. Durante o acompanhamento tático, o motorista abandonou o veículo e fugiu a pé. Buscas foram realizadas, porém ninguém foi encontrado. No carro, os policiais encontraram os tabletes de maconha. A droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Civil de Anastácio.